São novidades quentes, mas o que vocês querem? Então toma! Fala cremosidades, eu sou o Grun Cremoso e estamos aqui com mais um momento de novidades quentes, e no vídeo de hoje eu trago para vocês alguns conceitos do Denosuchus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caramba galera, depois de ver essas imagens eu posso assegurar a vocês que beber água nunca mais vai ser a mesma coisa. E aí 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 O vídeo de hoje vai ficando por aqui galera, se gostou, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, beijocas de luminosidade e bye, bye! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.